Voltamos com o Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. E no sábado, o Real Madrid bateu o San Lorenzo da Argentina por 2 a 0 e confirmou o título do Mundial de Clubes, que foi disputado lá no Marrocos. Nem o Papa, torcendo por San Lorenzo, conseguiu segurar os merengues, né? Ainda bem, né? Também seria a maior zebra do mundo, da história do futebol, né? E pela Europa, a bola continuou rolando. Com um minuto de jogo, Pedro abriu o placar para o Barcelona contra o Córdoba. Luiz Soares ampliou. Foi o primeiro gol do Uruguaio na Liga Espanhola. Piquet fez o terceiro. Messi aproveitou o vacilo do zagueiro e de pé direito mandou uma bomba. O quinto gol também foi dele. O traque dominou bonito e mandou para a rede. 5 a 0. Placar final. Na Inglaterra, com dois gols do espanhol Davi Silva e um do Marfirense Ayaturé, o Manchester City bateu o Crystal Palace e assumiu a liderança do campeonato inglês, ao lado do Chelsea. Olha só, não basta você ser campeão mundial de clubes, tem que ter mais ainda, né? E assim foi o final de semana de Cristiano Ronaldo, nosso CR7. Após o título contra o São Lourenço no sábado, o gajo foi condecorado pelo governo português. Foi condecorado com a mais alta honraria, a medalha de mérito da região autônoma da Madeira. Além disso, Cristiano inaugurou uma estátua dele mesmo em Funchal, a cidade onde ele nasceu. A escultura tem 2 metros e 40 de altura e 800 quilos, tudo isso em bronze. No sábado, o time espanhol fez 2 a 0 no San Lourenço da Argentina e venceu o Mundial de Clubes da FIFA. Parabéns ao Cristiano Ronaldo por mais essas conquistas. Olha, eu não duvido nada que foi ele que pagou para fazer essa estátua, hein? O jeito que ele se ama, né? E foi definido o adversário do Timão na primeira fase da Libertadores, conhecida também como Pré-Libertadores. E a parada não vai ser fácil. Só para variar, o Corinthians pega um campeão. O Onsicaldas da Colômbia será o adversário do Timão para tentar chegar à fase de grupos da competição continental. O time da cidade de Manizares, que já foi campeão da Libertadores de 2004, vai jogar contra o Corinthians porque o Santa Fé de Bogotá conquistou o campeonato colombiano na noite de ontem. É, naquele ano, 2004, o Onsicaldas foi carrasco do São Paulo, né? E agora a gente espera que não seja o carrasco do Corinthians. E por falar no Timão, alguns ídolos históricos do Corinthians, que fizeram sucesso nos anos 80 e 90, passaram ontem por Aracatuba para um encontro com a torcida. Cracks como Zenon, Gilmar Fubá e Ataliba prenderam a atenção do público, que não deixou de prestigiar o belo futebol arte de sempre. A partida solidária arrecadou alimentos para uma casa de apoio a pessoas com câncer da cidade. Uma torcida sempre fiel e apaixonada pelo time. Aqui é Corinthians! Momento de glória para quem veste a camisa do clube. É a história viva do Corinthians mais perto do torcedor. A gente traz o pai que conheceu, que viveu isso aí. E a gente vai conhecer um pouco como jogava o time, os ídolos do time, né? Então por isso que é importante. Cracks famosos, eternos ídolos do Corinthians, fizeram a alegria dos mais fanáticos. E a recepção calorosa da torcida fez valer a pena a participação dos veteranos. Isso é gratificante demais, né? Você chegar numa cidade e ser recebido dessa forma, né? Com muito carinho, com muito respeito, consideração, né? É... E o povo de Aracatuba é um povo muito carinhoso. É festa, né? É fina de ano, é festa. Mas a gente entra para ganhar. É dor. A gente entra para ganhar, porque a gente é muito forte também. Com a bola nos pés, eles provaram que apesar do tempo, a habilidade continua. E que mesmo num jogo entre amigos, o caminho do gol jamais será esquecido. Como nos velhos tempos, a equipe master do Corinthians está mostrando em campo o belo futebol arte que sempre emocionou o torcedor. Só que desta vez, a quantidade de gols é o que menos importa. Perder ou ganhar fica para escanteio, quando a emoção dos adversários é estar no mesmo gramado com nomes importantes do futebol. Para a gente é uma satisfação muito grande, que como a gente é corintiano, né? Eu acho que é um grande orgulho estar no meio dessa esfera. E quando a solidariedade está em jogo, quem ganha mesmo é sempre o bem. A partida, que reuniu também um time de empresários de Aracatuba, arrecadou alimentos que vão ser doados a uma casa de apoio a pessoas com câncer da cidade. A finalidade principal é essa, a gente arrecadar alimentos não perecíveis para a casa de apoio Brota Vida, né? Ao câncer aqui da Aracatuba, que é uma casa de apoio ao câncer. E que necessita muito dessa ajuda, né? De pessoas acometidas com essa doença aí, que tem uma necessidade muito grande de alimentos. É a festa do esporte fazendo a diferença. E mexendo com o coração do torcedor corintiano, é o amor pelo time, presente nas vozes de muitas gerações. Eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo, eu sou! Corintia! Aqui é Corintia! 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 Vai, Corintia! Sabe o que é mais legal? A arrecadação, né? O pessoal participa mesmo, vê os ídolos que mostram que o tempo passa, mas a habilidade não acaba jamais. O fim de semana foi de velocidade e muito barro em Rio Preto. Pois é, a cidade recebeu a 13ª edição do Motocross de Natal e a final da Copa São Paulo-Minas da modalidade. A competição arrecadou brinquedos e alimentos ao Fundo Social de Solidariedade do município. A tradição em Rio Preto não foi quebrada. Mais uma vez, o município sediou um evento de motocross e é claro que é garantia de sucesso. Aqui é sensacional, mais de 150 pilotos presentes. É muito importante aqui, é uma pista de 1.200 metros de emoção, uma pista homologada pela federação, uma das melhores pistas do Brasil. E esse sucesso teve, esse público que está aí até agora, neste momento, é um público que vocês divulgaram e chamaram. Pois é, neste domingo teve provas pela 13ª edição do Motocross de Natal e também a final da Copa São Paulo-Minas. São mais de 150 pilotos que disputam duas provas aqui em Rio Preto. E no circuito do Molindão é permitido em qualquer tipo de competidor. Começando pelos mais novos. O Arasatobense Lucas tem apenas 6 anos de idade, acredita nisso? Ele treina desde os 4 e pelo discurso mostra que tem confiança. Eu comecei a andar de bisquete, bisquete, depois eu aprendi com 5 anos. Aí eu aprendi a andar de moto. Já o adolescente Gabriel conta com o apoio da família. O menino de 13 anos é natural de Rio Preto e trouxe mais uma arma para conquistar um bom resultado. Você é daqui de Rio Preto, como é que é o apoio da galera aí? Ah, é bem legal. E só gente boa? Só gente boa. O apoio da família é fundamental? Muito. É. Pensa que não tem mulher? Ah, meu amigo, vai falar isso para elas. Larissa começou no esporte aos 8 anos e hoje com 16, sabe o que tem que fazer para chegar em primeiro lugar. Bastante piloto de nível alto, bem mais alto, mas a expectativa é chegar até o fim, né? É isso que importa, não se machucar, conseguir pegar no mínimo o quinto lugar e ver o que vai dar, né? Representar bem a cidade. Na categoria dos mais velhos, gente de todo lugar. Altinério veio de Frutal em Minas Gerais e busca melhorar o desempenho do ano passado, quando terminou em segundo lugar. A expectativa é muito boa, é a melhor possível. A gente vem treinando duro para que seja campeão. Então, a pista está muito boa, é uma pista muito legal, muito ajustadinha, mas tenho confiança que a gente vai chegar entre os primeiros aí. Prova de que não importa o esporte, qualquer modalidade pode ser praticada por todas as pessoas. Legal ver tanta idade assim misturada, né? Um menino de 6 anos e um atleta profissional. Parabéns, mais um evento, mais um ano aí realizado pelo Molina. E o Ligado no Esporte está terminando aqui. Entra lá, ó, www.facebook.com barra Ligado no Esporte. Eu espero amanhã, meio-dia e dez. Então, até lá. Tchau!